É hora de Dica Feminíssima por aqui e hoje eu vou falar de um lugar super gostoso pra gente almoçar, um almoço executivo incrível, ou então jantar, aquela jantinha aconchegante com um peleguinho agora no inverno, que é a Cirilando. A Cirilando é um espaço super charmoso, aconchegante, com uma comida maravilhosa. O cardápio deles é bem variado, porque foram acrescentadas muitas coisas no cardápio desde a sua inauguração. A Cirilando também é o espaço perfeito pra você fazer o seu evento, pra poucas pessoas, tem o espaço fechado, o espaço aberto. E além disso, nós comemos os melhores frutos do mar, que é o carro-chefe da Cirilando. A melhor casquinha de ciri você come na Cirilando. A Cirilando, agora, ela abre de segunda a sábado, ao meio-dia e à noite. E também você pode fazer o seu happy hour lá, na Anitta Garibaldi, esquina com a Freire Alemão.